Música Meu nome é Marcos Torres, sou representante da Real H aqui em Buritis, Rondônia E já tem 10 anos que eu estou nessa luta aí E é uma coisa que entrou na minha vida na hora certa Tem valido a pena essa parceria E não tem projeto de sair dessa parceria não, entendeu? É uma empresa muito rígida E está dando certo Os produtos mais vendidos aqui são Real Leite, R$ 650, R$ 400, múltiplo 20, múltiplo 30 É o mais vendido da parte de nutrição E a parte de saúde, vende o Carrapato 100, Mast 100, Parasite 100, Papi Lomazinho E daí por diante Vale a pena ser um parceria vagar A gente não vê reclamação, entendeu? A gente vende o produto Na Real H, na minha região Pode caçar um que fala mal da Real H que não vai achar Música 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 Música